À medida que cresce a preocupação com as questões sociais e ambientais, muitas pessoas de diversas áreas vêm trabalhando em prol da sustentabilidade, seja dentro da indústria ou como autônomo. E é exatamente isso que o jornalista Fernando Henrique tem feito, onde ele visita empresas e escolas dando palestras sobre conscientização ambiental e, segundo ele, sempre se surpreende com a reação das crianças. É com empresas e com escolas, né? Eu dou palestras em escolas, qualquer escola que quiser. Fernando, vem aqui e dá uma aula para as crianças a partir de, sei lá, de 5, 10 anos de idade. Eu já vi muito isso em Teresópolis e no Rio, aqui eu ainda não vi porque eu estou há pouco tempo. Mas eu vi crianças chamando a atenção do pai. Pai, em casa, fecha a torneira, pai. O pai se barbeando com a torneira aberta, o filho chamando o pai assim. Pai, fecha a torneira, pelo amor de Deus, pai. Sabe, de pequeno, os filhos ensinando para os pais. Isso é espetacular, isso é bom demais. Ontem, dia 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para Fernando, esse é o momento para se falar em sustentabilidade. Nós podemos e devemos fazer a nossa parte, o nosso grãozinho de areia, o nosso trabalho de formiguinha. Uma andorinha assim faz verão. Lá na frente eles vão ver o resultado. Como meu pai disse quando ele cansou de dizer para mim, fecha as torneiras, olha para o seu pai, está desperdiçando água. Se hoje você tem água até para desperdiçar, é porque lá atrás nossos avós usaram água e energia com bom senso. Aí eu passei a fechar água quando eu fazia barba e escovava os dentes. São hábitos salutares, são hábitos bons que só acrescentam para nós mesmos. Esse é o caminho. Eu acho que se a gente se conscientizar, nós vamos lá na frente ter o resultado disso. Ele ainda falou dos produtos que são feitos com plásticos recicláveis. Esses produtos feitos com plástico reciclado, que você jura que são de madeira, não são, é plástico reciclável. Bueiros, tampa da ampla, da energiza, são de aço, eles fazem de plástico reciclado. Telhas sustentáveis, sabem que o amianto é um produto tóxico para o ser humano, faz mal para a raça humana. Ele está produzindo telhas mais resistentes do que o granizo e telhas que quando o sol bate, refletem a luz do sol. Segundo o Fernando, já existem tintas que ajudam a economizar energia elétrica. Tem um americano que desenvolveu uma tinta. O brasileiro pegou essa tinta e aperfeiçoou. Experimentaram num shopping, no teto de um shopping em São Paulo. O consumo caiu coisa de 70, 80% de energia elétrica. Por causa que o sol bate nessa tinta e reflete a luz do sol. Obviamente o consumo de energia com ar-condicionado, não precisa botar mais o ar-condicionado lá em cima.